Estamos de volta, Zé Amigo, dessa vez com o feminino São Luís com há 6 e 10 anos em organização da prefeitura Sendel, nosso amigo Ricardo Diniz, secretário e a vice-secretária junto, Arnaldo Bicudo E hoje é... Final São as finais do evento que já vem acontecendo há algumas semanas E vai ter a sua... está tendo a sua comitância aqui Então já rodou o centro, rodou a Coab, rodou com a JAP, com a Zerma E hoje está aqui, aos pés do Convento das Messeis Olha só, imagem bonita, galera Você vê aqui no Esporte Tour, o Convento das Messeis A Praça do Convento, Praça das Messeis Que está aqui, daqui a pouco mais uma panorâmica E começou o jogo, o BBB que vem com Raíssa, Lívia, Bianca e... Rayana E vai para a primeira tentativa ali com a Raíssa Bora, saiu E o basquetil vem com Lara, Thalia, Karina e Alana E vamos para o jogo, 10 segundos de posse Tentativa agora da Lara E deu bola Estourou o tempo de ataque Lívia Usou o bloqueio ali Da Bianca Lívia, tentativa Bianca soltou o braço Lívia conseguiu salvar Lara Escorregou Raíssa Lívia Curtiu uma de pivô Foi para definir, não Tentativa de achar a Raíssa lá dentro Acabou Muito bem marcada Pela Alana que agora vai para dentro Subiu Girou Chorou e converteu Primeiro ponto para o time do basquetil Lívia contra a Lara Raíssa contra a Lara Lívia contra a Lana Lara Vai usar a Lana Marcada pela Lívia Vai dobrar a defesa com a Bianca Subiu Deu o rebote Bola na mão da BB Bianca Vai para o chute de fora Deu o rebote A Lana com a bola Chorou a Lara aqui Devolução Uma contra uma Finalização do basquetil Muito bem Uma bandejinha Bola Subiu Bola dentro Raíssa Brigando lá Não deu Está ali com a bola Muito marcada pela Raíssa Brigou Subiu Lívia Recuperou o rebote E lá vai dentro o Bianca Encarou a defesa Foi para dentro Bicou Tentativa da Lívia Não deu Bianca A bola chora E vai para dentro Tudo igual Uma cesta para cada A Lana Lívia na marcação Conseguiu recuperar a posse Raíssa Lívia Marcada pela Lana Vai brigar Bianca Ficou o chute Encarou a defesa da Thalia Foi lá para dentro Lívia Trabalho de pé Muito bem executada A bola acabou dando Airball Brigou Lívia Raíssa Converteu Ficou com o rebote Após a finalização da Bianca Reclamação ali da Lana Com alguma coisa Chega na segunda Sexta 2 a 1 2 a 1 2 a 1 agora Para o time Lívia Karina encarou a defesa Soltou a bola lá fora Raíssa Marcado pela Karina Tentativa Tentativa do bloqueio Ali da Lívia Karina foi lá em cima Não deu Lívia brigou Saiu meio fraco Veio Karina E conseguiu recuperar O masculino Grupo A Em primeiro lugar E faz o basquete Em segundo A MVM Tudo igual Sexta do time Do basquete Lívia com a bola Vem a Raíssa Vai arremessar Vai soltar Como é que vai ser? Bianca cortou Vai lá dentro Estourou o tempo De ataque Em segundo Reservados Em terceiro BBC Em quarto Time B4 Pedido o tempo Para a BD Já acabou de estourar Com o tempo 2 a 2 Tentando igual É a equipe do basquete Contra a equipe do reservados Na quadra 2 Equipe E faz o basquete Contra o reservados A gente nunca conseguiu Chegar nos 21 pontos Até agora É isso aí O tempo aqui é o seguinte São 10 minutos Ou 21 pontos Mas segundo o professor Gabriel Ninguém conseguiu chegar Aos 20 pontos Agora no campeonato inteiro Quem sabe é hoje Da final Que está todo mundo Alinhado Todo mundo afiado Todo mundo querendo Ganhar Todo mundo querendo Levar o título Do 410 Anos Da cidade de São Luís Ali a placa Daqui a pouco Eu dou o zoom Para você Porque já vai recomeçar A partida A Rayana Entra no lugar De Bianca E a Karina Entra no lugar Da Thalia Aliás da Lara Thalia com a bola Encarou a defesa Foi para cima Brigou Sofreu a falta Fez da sexta Passa a frente Supondo O ponto Tem A possibilidade De fazer Mais um Agora está ali E vai Com a mão Canhautinha Lá para o arremesso E converte Bota um ponto A frente 4x2 Agora Para o time Não perca a conta Para você Que está assistindo Está chegando agora Está acompanhando aqui ABB vs Basquetinho Na final do Basquete 3x3 Aqui na praça Da Mercedes Estouro o tempo Novamente São 12 segundos Só de posse 12 segundos Só de posse Tem que converter Dentro desses 2 minutos 12 minutos Tem que 12 segundos Aliás Tem que Converter Aliás Tem que finalizar a bola Posse para o time Do Basquetinho Tentativa da defesa Ali da Rayana Bola na mão Da Karina Alana Marcada pela Lívia Subiu Deu rebote Raíssa Vai brigar Alana Natalia Vai para o chute De 3 Tentativa Brigou a Raíssa Deixou a bola Sai Fica com a posse Esperta ali A Raíssa Check ball Da Karina Substituir Vai sair a Thalia Para o lugar Da Lara Rayana Fintou Vai lá dentro Tentativa Sofre a falta Vai para 2 Vai para 2 A Rayana Encarou a defesa Ali da Karina Não Só um lance Só um lance Só um lance Deu bico Rayana Alana Conseguiu Ganatil Rebote Alana Com a Karina Brigou Lívia Tentativa Recuperação Bora na mão Da Karina Vai subir Conversa Mais um 5 a 2 Agora Lívia Achou a Rayana Vai lá dentro A Rayana Achou a Raíssa Boa inversão Sobe a Rayana Muito bem marcada Pela Karina Tem a definição Da falta E ela vai Para a linha De lance Livre E substitui Agora Sai a Raíssa E entra A Bianca Na equipe Do Do A ABB Rayana Vai lá e converte A Rayana Cheio de autoridade Mais um ponto A ABB 5 a 3 agora Karina Marcada pela Rayana Fugiu ali No bloqueio Fuga A Alana Bola nela Não converteu Vai um pouco Outra um Bloqueio da Bianca Vai lá dentro Define Rayana A bola não cai Nela a bola da Rayana Karina Achou a Lara Aqui Vai para o sult Livre em cima dela Tentativa Soltou a bola Livre Ficou pedindo falta Não deu O juiz Rayana Bianca Vai para o chute De 3 Que aqui Vale 2 Deixando claro Que aqui Vale 2 Vai jogar Aqui do lado Agora Acompanha lá Com a transmissão Do professor E Paz Versus O time Da Reserva Itapiracó Que aqui Ganhou No jogo anterior O time Da ABB Aliás Perdeu O chute Da ABB Brigou Talia Cacau E altinha Mágica Foi lá E converteu Mais um ponto 6x3 Agora Lívia Achou a Rayana Vai para o chute Não Vai encarar a defesa Vai infiltrar Bianca Armou o chute Achou a Lívia Ficou Brigou Subiu Subiu E deu Bola Boa Defendeu a defesa Do time Do Basquetim Marcando muito O time Do Basquetim Não deixando Esse bebê jogar E nesse momento Para o jogo A professora O time Da ABB Raíssa que estava de fora Passa as instruções Tentativa E aí Como é que vocês estão Na competição Dois jogos Bateu vacilo Desperdeu Desperdeu Valeu Vem só Do BBC Passando aqui Contando sua história Ficaram no meio do caminho E agora estão acompanhando Torcendo para os seus amigos Que ainda estão na competição E vai Cheque-ball Rainha para a Karina Lá no fundo Para a Alana Passou pedindo Karina Não deu Rainha Marcando forte A mesma jogadinha Com a Thalina Deu certo Agora Bom time Raiana Tentativa Diminui Quatro pontos Sete para o time Do Da Do Basquetim E quatro Para o time da ABB Cheque-ball Agora para a Thalina Vai A Thalina vai sair De essa Cheque-ball Com a Karina E a Alana Raiana Raiana vai para dentro Fintou Subiu Tentativa Brigou Lívia Muito guerreira Lívia Bianca vai para o chute Deu bico Brigou Lá embaixo A Raiana Um minuto Para encerrar Dez segundos Chutou Bicou Bola com a Lívia Vai pedir a Bianca Raiana Raiana Falta na partida E na quadra Do lado Aqui O bicho Está pegando Ali Para o time do Impase Contra Se você quer assistir Vai lá Na transmissão Simultânea Está pegando O time do Itapiracol Contra o time do Impase E aqui vai reiniciar A BB contra Bascatini Vai saindo Da lá Estimulou ali Não deu para entender Se está no joelho Ou na canela Check ball Karina contra a Raiana Pressurou a Raiana Raíssa em cima da Alana Foi lá Brigou Gigante Para cima da Alana A Raíssa Conseguiu a posse de bola Para o time da BB Não, não Bascatinho Bascatinho Raiana A Karina Numa jogada De muita força Check ball Tem que passar Pelo check ball Aqui Karina contra Raíssa agora Contra a Alana Karina contra a Alana E vai Raíssa Para o time Para o chute de fora Acabou perdendo a aposta Recuperou Vai perder a aposta Está ali Check ball Para o time da AABB Não Karina Foi falta Favorecer um time Do Bascatinho E nesse momento Acaba o jogo E fica A vitória Para o time Do Bascatinho Em cima da AABB Jogo rápido As meninas Com muita disposição Muita vontade Acelerar o jogo O tempo inteiro E acabou Ficando Com a vitória E o time do Bascatinho Com a Lara Da Liga Karina E a Alana Uma partida rápida Boa de assistir E agora vamos aguardar Vamos fechar essa transmissão Vamos abrir outra Vamos abrir outra Porque eu acho que vai ser MBM Contra MBM Está aparecendo aquela dobradinha Da professora Salta Chego Fique com Deus Até mais tarde Volta Vou abrir outro link Com a transmissão Da partida Entre A MBM Acredito que é Contra a MBM De novo Abraço Para a MBM Obrigado.